E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Dentista de Sete Além? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há algum tempo atrás, pouco mais de um ano atrás, com a mãe dela e uma amiga da mãe. Ela conta que as duas estavam andando no centro da cidade quando encontraram no chão um panfletinho assim. E no panfleto estava ali a propaganda de um consultório odontológico que ficava não muito longe dali. O endereço era de um prédio ali perto. E como uma delas estava precisando realmente de um serviço odontológico, resolveram dar uma passada lá pra fazer um orçamento. Quando elas chegaram nesse prédio, foram na recepção, né? E perguntaram a respeito do consultório de odontologia. pra recepcionista. E a recepcionista fez uma cara sem medo de que não sabia do que elas estavam falando, mas falou que então ficava no décimo quinto andar. A mãe dela conta que o prédio era lindo, muito moderno, sabe? A recepção também linda, tudo muito bem organizadinho. E então as duas entraram no elevador e quando chegaram ao andar do consultório, quando a porta do elevador abriu e elas saíram, elas tomaram um susto. Se depararam com um lugar totalmente estranho, totalmente fora dos padrões que era aquele prédio moderno, bonito, organizado. Chegou lá, era um andar, um lugar escuro, tudo caindo aos pedaços. Tudo ali era muito velho. Mas mesmo assim as duas seguiram o caminho ali, foram andando até encontrar o consultório. A mãe dela disse que o corredor ali era muito assustador. Ele era extremamente escuro pra um prédio assim, comercial, tão escuro que tiveram que ligar a luz da lanterna do celular pra poder enxergar melhor ali. E conforme iam andando pelo corredor procurando o consultório odontológico, elas foram passando nas portas de diversos outros lugares, diversos outros consultórios. Pareciam consultórios abandonados há muitos anos. Tinha também muita fiação exposta. E pra ajudar, elas escutavam barulho de pessoas chorando. Ou pelo menos parecia choro de gente, né? Não sei. As duas já estavam ali morrendo de medo daquele lugar esquisito, que nada tinha a ver com aquele prédio. Mas finalmente chegaram até o tal consultório, que ficava no final do corredor. Mas a hora que pararam na porta ali do consultório, ficaram mais abismadas ainda. O lugar era muito estranho, caindo aos pedaços. Como que alguém podia atender num lugar daquele? A recepcionista era uma mulher assustadora. A mulher tinha os olhos fixos nelas. Era muito pálida, tinha dentes horríveis, descabelada. E tudo ali dentro era muito velho e decadente, caindo aos pedaços, sabe? Era tudo muito antigo, incluindo as roupas da recepcionista e os aparelhos. Os equipamentos ali. Bom, aquilo já tinha sido bastante. Jamais que ela ia se consultar num lugar daquele, né? Então elas viraram as costas, nem falaram nada ali com a recepcionista. Apenas viraram as costas e voltaram por aquele corredor escuro. Só que agora, tipo, correndo pra chegar logo no elevador. Entraram no mesmo elevador e desceram. Atravessaram a recepção ali do prédio, aquela que era bonita, moderna e tal. E saíram de lá rapidinho. Bom, a moça que nos conta o relato diz que realmente ela sempre passa na frente desse prédio. E ele é mesmo um prédio muito moderno. E tem uma recepção realmente linda. E ela sempre fica pensando nessa história que aconteceu com a mãe dela e uma amiga. E vira e mexe, ela diz que morre de vontade de qualquer dia entrar lá e subir até esse andar. E ver o que é que tem lá. Seria um universo paralelo? Seria Sete Além? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.